Oi, fantástico. Regina Cazen, um beijo. Eu acho que o que vem com tudo agora, que tá vindo com tudo, é o Michael Jackson. Então, por isso que eu estou aqui, mostrando pra vocês essa coisa que eu estou na tendência do momento, fazendo o Michael. Se for legal, vocês entrem em contato. Valeu!